Lumenau, um brinde à tradição alemã no coração de Santa Catarina. SCC SBT 2024 é coisa nossa. Programa Estação Pinhão. Oferecimento MHNet. Toque, conecte, viva. Reunidas, aproximando pessoas e entregando soluções. Mili 1, tem de tudo pra você e sua casa. Cressol, tudo começa por você. Oi gente, olha só onde eu estou novamente no Estação Pinhão. Que saudade que eu estava da Serra Catarinense, de Lages, da terra, da festa nacional do Pinhão. Estamos na 34ª edição e eu falei, não, peraí que dessa vez eu vou lá. Estava com saudade desse clima, desse povo, dessa gastronomia. Já comi muito Pinhão. Agora há pouco vocês conferiram um pedacinho do trecho do show de Munhoz e Mariano, que aconteceu ontem, né? Mas eu prometo pra vocês que tem muito mais no programa de hoje. Tem Laerte Bottega, os perrengues dele, tem reportagens especiais. Então eu vou correr lá pro estúdio e vocês vêm comigo. Bora lá. Tô me acalmando como enquanto você reforma Só nunca performava, blusinha boa Marlinas de biquínias, safa bem curtinha E eu alucinado, louquinho de tesão Não sei o que fazer para ganhar seu coração Mas um dia você vacilar E eu chegar bem perto de você E nós já estamos aqui dentro do estúdio do Estação Pinhão E olha só quem tá aqui comigo, tô muito bem acompanhada Cleiton Ramos, pela primeira vez fazendo parte desse programa, é isso? Ô Maria, tudo bem? Boa noite pra você Maria Pessoal de casa, é a primeira vez que estou participando E tá muito legal, hein Maria? Mas na Serra não é a primeira vez? Não, não, já estive aqui com a família, passeio Dois anos atrás, se eu não me engano, uma friaca Mas só pra confirmar tudo aquilo Que eu acompanhava pela TV, na programação do SCC SBT Que é uma festa muito legal, festa da família E tô adorando, viu Maria? Coisa boa, agora conta pro pessoal de casa Cleiton, o que é que você veio fazer aqui no programa? Então, a gente tá fazendo algumas participações Não tá na hora, inclusive coladinho Com o Estação Pinhão, daqui a pouco, hoje, sexta-feira Tem o Tá na Hora Com a Gabi, o Tiaguinho tá lá também E eu vou estar entrando aqui ao vivo Mas fazendo um trabalho legal também pra você, Maria Ouvindo a galera, o que o povo tá sentindo Nessa 34ª Bagunça, então Um pouco de agito, por que não, né, Maria? Um pouco de agito Então, combinado, Cleiton? Combinado, vamos lá Enquanto você vai curtir lá com a galera Eu te chamo daqui a pouquinho A gente vai acompanhar os shows dessa quinta-feira Pode rodar Muito bem, nessa quinta-feira A principal atração aqui do palco principal Da Festa Nacional do Pinhão Dupla sertaneja, Munhoz e Mariano Aliás, Munhoz Nos últimos anos, vocês têm sido destaque aqui na Festa do Pinhão, né? Têm participado bastante do evento, né? Tão pegando gosto pelo friozinho aqui da Serra Catarinense? Ah, com certeza Eu tava até brincando Primeiramente, boa noite Boa noite a toda a galera de casa Tava até brincando agora com os meninos ali no camarim Eu falei bem assim Você já imaginou a Festa de Lages não sendo um frio? Eu acho que ela perde totalmente a graça dela, né? De chegar aqui nesse friozinho Eu acredito que o calor da galera aqui É muito maior do que qualquer coisa De parte desse frio aqui A gente fazer parte Mais uma vez Esse evento é gratificante Pra nós É mais uma vez No nosso currículo A gente tá falando Que a gente fez parte da Festa de Lages Festa do Pinhão Então a gente fica muito feliz De chegar aqui E sempre ser recebido Com esse carinho maravilhoso Muito bacana Porque tradicionalmente A Festa do Pinhão Traz os principais nomes Principalmente o do ramo sertanejo, né? E vocês têm feito parte disso, né? E outro atrativo também, Mariano É quando vocês estão em Lages Aqui, pra quem é lagiano Sabe que é uma atração à parte De vocês nas redes sociais Principalmente você e sua esposa São muito ativos Vocês passearam O ano passado vocês passearam, né? A gente viu que vocês estavam Passeando hoje também E o pessoal daqui de Lages Ficou de olho Quando vocês vêm pra cá Pra ver onde vocês vão E o que vocês fazem Porque vocês visitam até o comércio Aqui, o centro de Lages Sim, com certeza Primeiramente boa noite, Alba Boa noite, só de galera de casa O que a gente tava dizendo aqui Agora há pouco Nos bastidores aqui, cara A gente já se sente De lagiano de coração, né? Porque sempre que a gente Vem pra cá A gente é muito bem recebido E, poxa, a gente gosta muito De ir da volta na cidade Hoje a Jaqueline Foi no Centrinho de novo Fez um monte de compras O ano passado A gente até volta de helicóptero Sobrevoa aqui Lages Então, assim É sempre muito gostoso, cara O pessoal sempre recebe a gente De uma forma muito calorosa E isso dá aquele aconchego, né? E poder estar mais uma vez Aqui na festa do Pinhão Sem sombra de dúvidas É um dos eventos aí De maior credibilidade No cenário nacional Então, como o Elas disse Pra gente ter mais um ano Consecutivo no nosso currículo É muito bacana Só temos a agradecer A população de Lages De toda a região Que vem prestigiar esse evento E que torna, né? Esse evento tão especial assim Tá certo Então, a dupla sertaneja Muito simpática, por sinal Munhoz e Mariano E mais uma noite Aqui na festa nacional do Pinhão No Estação Pinhão também E aqui no backstage As pessoas conseguem ver de pertinho O show nacional Munhoz e Mariano Já estão tocando E por aqui A Letícia Que vem de Curitiba Nos veio aproveitar Mais uma edição Da festa do Pinhão, né? Gosta assim Um pouquinho do frio? Gosto O que você tá achando Da festa esse ano? Tá maravilhosa Tô só pelo embaixador No sábado É, um dos shows Mais aguardados, né? O do Gustavo Lima A tua aproveitou Já veio até uns dias antes Pra ver como é que tá O clima da festa? Exatamente Tá muito bom E pra quem vai estar assistindo Deixe um convite, então Pra vir pra festa do Pinhão E aproveitar as noites E ainda a resta Pessoal, vem aproveitar Que tá maravilhoso O frio faz parte Mas tá tudo incrível Arrocha, vai! Tem alguém pegando o som aí? Chama o sombeiro Hoje eu tô aqui no lugar Que a gente apelidou carinhosamente De Barranco Stage Pra conversar com a galera Então o que você tá achando Do show do Monhoz Mariano Hoje numa noite gratuita? É muito divertido Eles já vieram na festa No passado E é um show que Diverte a família Pode ver Tem criança Tem adulto Tudo que você possa imaginar É muito bom E pra apagar o seu calor Debaixo do coletor Só eu E seja na rua de folagens Ou salvador E é só Chamar que eu vou Porque eu sou Eu sou seu bom Seu bom Seu bom Seu bom Seu bom Ponteiro Vou apagar Esse seu fogo Embaixo do chuteiro Você já experimentou Aquela sensação De liberdade De poder conectar-se Sem preocupações Em qualquer lugar A qualquer hora De não precisar Depender da conexão Do amigo Ou ter que ir a um estabelecimento Pra poder navegar online É uma sensação gostosa Não é mesmo? E se eu te contar Que essa liberdade Tem nome? Isso mesmo Ela se chama MHnet Telecom Com a MHnet Você tem ofertas acessíveis E uma infinidade De benefícios Com apenas um clique Sabe por quê? Porque a MHnet Acredita nas conexões Verdadeiras Nas trocas Que acontecem No mundo online Na conectividade Sem fronteiras E na velocidade Sem barreiras Gostou? Então não espere mais Faça parte dessa conexão Forte e verdadeira Com a MHnet Acesse agora mhnet.com.br Ou entre em contato Pelo WhatsApp No número 0800 050 0800 E contrate hoje mesmo MHnet Telecom Toque, conecte, viva Programa Estação Pinhão Oferecimento MHnet Toque, conecte, viva Reunidas Aproximando pessoas E entregando soluções Milhão Tem de tudo Pra você e sua casa Cressol Tudo começa por você Bora dar um pulinho Lá fora Conferir um pouquinho E sentir o clima Da festa nacional Do Pinhão Vamos chamar ele Cleiton Ramos Pra mostrar a expectativa Do pessoal Pros shows dessa noite Cleiton Como é que tá aí fora? Então Maristera A gente tá aqui No palco da Sapecada Olha só Aqui acontece A Sapecada Da canção Que dispensa a apresentação É um momento Muito esperado Da festa do Pinhão E esse ano não é diferente Vamos entrar aqui Pra ver o agito da galera Desse pessoal que vem É uma boa pedida Viu Maristera Pra espantar um pouco o frio Já que as temperaturas Estão baixando bastante Nos últimos dias Opa! Esse aqui tá animado Qual o seu nome? Napoleão Napoleão aqui de Lages? Lages Lages O que que tem mais Sem gostar Da festa do Pinhão? Tá tudo, né? Tudo Tá tudo maravilhoso A gente sabe Que tá fazendo aí Um friozinho danado O que que tu recomenda Pra quem vem na festa Dar uma esquentada? Chocolate com Cunhaque Mas aí tem que pegar Um aplicativo Não pode dirigir, né? Tem poncha Não, você já tem que Vim pra cá Com um carro de aplicativo, né? Maravilha Vem sozinho acompanhado? Tá, sim A família tá aí Cadê, cadê? Perdeu? Me deixaram Me deixaram Perdeu? Correiram, correiram Valeu, galera Esse é o clima Olha só Lá tá o palco Tem apresentações Ativistas acontecendo Todas as noites E realmente É uma atração Melhor que a outra A gente vê aqui Uma galera pichada Deixa eu chegar De levezinho aqui, ó Tudo bem, tudo bem Boa noite, boa noite Tudo bem, amigo Qual o seu nome? Gabriel Gabriel, o que que tem mais Tem gostado aqui Na festa do Pinhão? Ah, de tudo Principalmente das mulheres Tá sozinho então, querido? Temo, temo A noite já rendeu? Ah, vai render Daqui a pouco, né? A hora que dá um brilho, né? O que é aquele grito Que faz o gaúcho Que vocês fazem bastante aqui? Ah, nem sei fazer Quem sabe fazer O Pia Velho Quem? Pia Velho Qual o nome dele? Leandro Como? Leandro Amigão, vem cá Por gentileza Vem cá Como é que aquele grito Não, não, não Não, não É bom, não É bom, é bom Solta aí Vai ficar devendo Só um pouquinho, vai Não, não Só a palinha, garoto Mas eu não tenho o talento Eu ensino ele de novo Não, não, tá bom Mais uma Uma, duas, três Eu acho que esse aí Merece o prêmio, hein? Volto contigo, Maristé Esse Cleiton tá curtindo A festa do pinhão, né? Esse sabe se divertir Daqui a pouquinho A gente vai ver Como o Laércio Bottega Tá se virando aí Nesses perrengues Aqui da Serra Catarinense Mas agora Eu tenho um recado pra você Reunidas Cargas Conectando o seu negócio Ao sucesso Você precisa De uma parceira Confiável Pra levar os seus produtos Ao destino Com rapidez Eficiência E segurança Não é mesmo? Então nós apresentamos A Reunidas Cargas Com uma frota moderna E uma equipe qualificada Está pronta Pra atender As suas necessidades Com excelência Além disso Oferece um rastreamento Em tempo real Pra que você Possa acompanhar O progresso Das suas mercadorias A qualquer momento Proporcionando Total tranquilidade E controle Ao escolher A Reunidas Cargas Você está optando Por uma parceira Eficaz e confiável Que se preocupa Com o sucesso Do seu negócio Confie na Reunidas Cargas E leve o seu negócio Ao próximo nível A diferença Não está em chegar Mais longe Mas em estar Cada vez mais perto De você Pra cada entrega As melhores soluções Pessoal Agora a gente vai ver Uma entrevista Muito especial Do governador Jorginho Melo Que conversou Com o nosso colega Roberto Azevedo Aqui Do Estação Pinhão O Estação Pinhão Recebe o governador Jorginho Melo Que visita a festa Em Lages Uma das principais festas Do Brasil Tradicionalista Então nem se fala Né governador Mas o senhor Mas o senhor Mas o senhor fez aqui Um lançamento importante Pra todo o estado Que é o Estação Inverno Que é um modelo Que já foi vitorioso No verão E que agora se repete Veio pra ficar? Como Santa Catarina Vai comemorar Não mais temporada E sim estações Nós vamos Comemorar a estação De inverno Dia 21 de junho Em Lages E São Joaquim Nós vamos trazer Pra cá Autoridades Vamos trazer Pra cá Todos os poderes Vamos trazer Pra cá Membros Da imprensa nacional Pra poder Conhecer O que é Santa Catarina Qual a nossa beleza Qual a gastronomia Qual a cultura É visível A sua participação Em todos os cantos Do estado Visita cidades Visita eventos Mas também Tem feito Fora do expediente A política partidária Isso De certa maneira Tem sido A contento Quer dizer Aquela costura política O apoio A candidatos A prefeito Que o senhor Quer fazer O PL Quer fazer 100 prefeitos Em Santa Catarina Ele funciona Nesse momento Ou o senhor Acredita Que ainda vai ter Que apressar Esse tipo De contato Com seus aliados A política partidária Está na nossa vida Quem é político Não pode negar A política Eu tenho muito orgulho Em ser político Eu tenho feito isso A minha vida toda Dediquei a minha vida Para fazer política Política com grandeza Política com verdade Política com realização Política de conversa Reta De sinceridade O partido Que eu O meu partido É o partido Liberal É o partido Do Bolsonaro É o partido Que tem 99 deputados Federais no Brasil O partido Que elegeu Aqui em Santa Catarina Um governador Um senador Uma vice-governadora Seis deputados Vou apoiar a deputada O senhor O senhor O senhor tem implementado Uma série de ações Dá tempo hábil Para se pensar Em fazer isso O mais rápido possível Ou nós vamos ter que esperar Ainda algum tempo Governador Roberto Limpeza Daniel Pacri Não é a primeira vez Que eu te entrevisto Daniel Aqui no Estação Pinhão Seja muito bem-vindo Ao nosso programa Obrigado Obrigado Músico há 18 anos Na música tradicionalista Isso Nativista Nativista E olha Conta um pouquinho Para a gente Dessa paixão Como é que nasceu A tua família Sempre foi desse mundo Eu comecei pelo CTG Eu dançava Até danço até hoje ainda Pelo Barbicacho Colorado E comecei nos intérpretes vocal Desde de mirim De pequenininho E foi aí a sequência Nunca parei de cantar Nunca parou Uma coisa vai puxando a outra De dançar também não Agora me diz outra coisa Tua família Você me falou Que é daqui de Lages Sim Você não nasceu aqui Mas morou aqui a vida inteira Já participou Dessa pecado da canção? Já Já Acho que Cinco anos Cinco anos Como que é essa experiência? Ah emocionante Sempre foi um sonho Participar dessa pecado E realizei já Eu acho que foi em 2000 Eu até não me lembro Por causa da pandemia A gente fica bem perdido Bem perdido Eu entendo Agora Daniel Então vamos de música O pessoal de casa Está esperando Música boa Aqui no Estação Pinhão Pode ser? Dessa edita Que dos encantos Tienes Tus recuerdos Mercedita E morrendo Fé E abandonar Com louco amor E assim Cheguei A comprender O que é o que é querer Por que é sofrer Por que me di O que é o que é o que é o que é a vida? Como eu nascrei no campo As mulheres Música de qualidade aqui no Estação Pinhão. Muito obrigada, Daniel. Você continua com a gente, porque vai ter mais música aqui daqui a pouquinho. Mas agora eu quero falar com vocês, gente. Vocês sabem que Laird Bottega subiu a serra, está passando um perrengue danado por aqui. Dona Maricotinha colocou ele para trabalhar por aqui. E agora vocês vão acompanhar um pouquinho mais dessa saga. Olha só. Aqui estou mais um dia. Peguei o laço aqui na área de vigia. Volta, volta a gravação, volta a gravação. Estou aqui agora para dançar a chula. Nunca ouvi falar nesse negócio, nesse troço. Mas estão dizendo que alguém vai me ensinar. Uma pessoa grande que sabe dançar. Falaram que era uma pessoa grande para começo de conversa. Qual o teu nome? João Guilherme. João Guilherme. Você sabe dançar essa tal de chula? Sei. Você me ensina a dançar essa chula que eu tenho que vazar para essa festa do pinhão. Ensino, mas tu vai me ensaiar aqui. Ele está mandando. Começa aqui na ponta da lança. Entendeu? Ah, está assim, olha. Entendeu? Não, não, não. Não? Não. Não. Faz de novo. Ó, bate o pé. E agora tu vai para frente e dá um pulinho assim, ó. E bate os pés. Assim. Não, mas dá um pulinho grande. Eu sou pesado, rapaz. Como é que eu vou dar um pulinho grande? Ah, então daí, não sei. Vou tentar dar um pulo grande agora, tá? Vai dar um terremoto. Até a câmera vai tremer. Quer ver? Ó. Viu? Balançou tudo. Vai lá, me ensina de novo. Faz. Faz. Não, a primeira é eu, depois da você. Errou. É, eu vou tudo acompanhando. Não, mas é um de cada vez, entendeu? Mas senão eu não vou aprender nunca. Mas aí eu te passo passo a passo, entendeu? É passo a passo. É, não é com a música que tu vai depois do dia pra noite, né? Diga que do meu lado você me ensina. Me ensina. A gente está aqui já, ó, tempão e eu não consegui aprender nada ainda. Só fiz aquele pulinho que bate o pé. Estou parecendo o Raul Gil aqui. Hum. Vamos fazer? Vamos. É, vai me ensinar. Tá. Vou sair daqui aprendendo a dança chula. Tá. Tá ou sim? Sim. Sim ou tá? Tá. Ou sim? Tá, tá. Vamos lá, então. Vamos lá. Como é que se dança? Vai, me ensina devagarinho, vai. Um pote cada vez. Tá. Não. O pé é reto? Não. Sim. Agora tu abate, cruza o pé, agora tu ergue. Tá. É isso? É, e daí começa... É fácil. É fácil fazer. É fácil. Agora é a tua vez de fazer, aí eu quero ver se tu aprendeu mesmo. Sozinho? É. Eu sozinho? Você não vai ajudar agora? É porque eu já te ensinei, cara. Então agora tu vai sozinho, entendeu? Abre a gaita, gaiteiro! Abre a gaita, 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 gaita. Dancei bem ou dancei mal? Dançou bem. Bem? Só tem que dar mais umas treinadinhas, né? Tem que dar mais umas treinadinhas. Posso ficar bom? Pode. Mais quanto tempo, acha? Ah, uns dois meses. Aí acabou a faz um pião. Chega tu pra lá que agora eu vou ensinar como que se dança mesmo. Danado. 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 Já vi vocês dançando essa tal da chula. Tô liberado, Guilherme? Tá liberado. Posso ir pra festa do pinhão? Pode. Posso curtir mesmo agora? Pode, absoluto. Então, quero agradecer aqui o CTG Planalto Plagiano que proporcionou isso aqui. Eu tô indo pra lá. Aham. Tchau, que eu vou curtir agora a festa do pinhão. Ele nem sabe o que eu aguardo pra ele. É, Laércio, quase um gaúcho, hein? Dançarino aí, dançando chula com tudo, muito bom. Mas você não sabe o que te espera. Eu quero só ver. Voltando aqui com o Daniel Pacre, nosso músico que tá aqui hoje no Estação Pinhão. Daniel, vamos fazer mais uma música pro pessoal de casa? O que você vai tocar? Vou fazer no meu país aqui uma música que eu cantei na Sapecata. Foi bem na época dos caminhões lá que pararam lá, a BR, coisa lá. É isso aí. Vamos lá, vamos ver. Andei desacreditado, sem era nem beira. Desconfiado de tudo. Porém não vi a maneira, por tanta sujeira, deste mundo tão sujo. Os fuleiros me enchem com suas falsas promessas e fugaz sobretudo. Mas eu peço, ó bom Deus, que nunca me esqueceu, que vigie este mundo. Pego o meu coração e vou lá pro galpão cuidar dos meus assuntos. Pego minha guitarra, pelo meu povo fala, os maus feitores do mundo. Andei desacreditado, sem era nem beira, desconfiado de tudo. Porém não vi a maneira, por tanta sujeira, deste mundo tão sujo. Os fuleiros me enchem com suas falsas promessas e fugaz sobretudo. Mas eu peço, ó bom Deus, que nunca me esqueceu, que vigie este mundo. Pego o meu coração e vou lá pro galpão cuidar dos meus assuntos. Pego minha guitarra, pelo meu povo fala, os maus feitores do mundo. Pego minha guitarra, pelo meu coração e vou lá pro galpão cuidar dos meus assuntos. Chegou a temporada mais aconchegante do ano, o frio. Então prepare-se pra viver momentos especiais com a família e amigos. Também pra aproveitar ainda mais as baixas temperaturas na Mili 1, que tem ofertas especiais pra aquecer você e a sua casa. É hora de aproveitar o conforto dos aquecedores, transformando cada instante em casa em um verdadeiro refúgio de bem-estar e comodidade. Agora, pra quem gosta de um café sempre quentinho, conte com a qualidade das garrafas térmicas que você encontra na Mili 1. Na Mili 1 você tem bowls pra você saborear o seu pinhão quentinho ou uma boa sopinha caseira. Passe na Mili 1 mais perto de você ou compre pelo site. Transforme o friozinho em uma temporada especial com todos os produtos do Festival de Inverno Mili 1. Tem de tudo pra aquecer o seu inverno. Gente, eu sei que vocês sabem que a Serra Catarinense é conhecida pela gastronomia, pelas paisagens naturais, pelas belas paisagens naturais. Mas você sabia que a Serra também é conhecida pelo turismo de aventura? A gente vai mostrar pra vocês uma reportagem agora do Alan Borges na Cascata do Avencal, onde o pessoal vai lá e pula numa altura de 100 metros. Agora eu quero saber se o Alan teve coragem de pular. Olha só. Fala, galera. Hoje a gente vai falar sobre turismo de aventura. Por isso que a gente veio até aqui na Serra Catarinense, em Uribici, na Cascata do Avencal, pra conhecer esse parque que tem muitas atrações pra lá de radicais. E pra apresentar pra gente, o Guilherme. Como é que a gente começa aqui? Como é que é o primeiro processo? Vamos entrar e vamos começar o seu processo de check-in. Beleza? Vamos embora. Bora. Com o protocolo feito, agora eu vou conhecer a primeira atração do dia, a tirolesa de bike. Coloquei todo o equipamento de segurança e recebi as orientações. Alan, segurança está tudo 100%. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a tua atividade pra tu aproveitar bem a tirolesa de bike, tá? São 290 metros, na tela do outro lado, onde está o João. Ele vai virar a bike pra Tito, retorna aqui pra base, totalizando 580 metros de percurso. Aproveita lá no meio, pode abrir o braço, pode tocar a buzina aqui também. Só vou te pedir pra não passar acima da linha dos ombros, pra não ter perigo de encostar no caminhão que vem aqui. Perfeito. E aí, bora pedalar? Vamos lá, bora. Boa aventura, Alan. Vamos! Muito bacana, muito legal. Tem que ter um pouquinho de coragem em si. Tem que ter um pouquinho de coragem, porque olha, gente... Aquecimento feito. Chegou a hora de pegar um pouco mais de velocidade na tirolesa. Alan, é o seguinte, você vai atravessar 250 metros de distância por 120 de altura, tá? Vai chegar lá no outro lado em questão de 30, 40 segundos, tá? Boa, Alan. Tudo certo, cara. Pode ir lá. Boa aventura, viu? E se você acha que paramos por aqui, o pior ou o melhor estava por vir. Tirei as dúvidas, recebi o equipamento e fui para a tão temida Cascata do Avencal. Com 100 metros de queda livre, atingindo quase 100 quilômetros por hora. Vai com tudo, Alan. É, gente, com muita emoção e adrenalina. Mas a paisagem vale muito a pena. A gente fica sem ar, mas a sensação é única. O coração dispara, dá medo, mas o sentimento é único. Olha só. Só quem pula, sabe. É muito bacana, muito legal. O que representa esse salto para você aqui hoje? Cara, a sensação, o sentimento é de liberdade mesmo. Assim, é algo que você não sente normalmente na sua rotina, no dia a dia. É libertador, a paisagem é maravilhosa, o dia está lindo. E a sensação de queda livre, a gente não consegue explicar em palavras. É só pulando, é só experimentando para ter certeza. Muito bom, obrigado. Gente, salto realizado. Ainda o figante adrenalina lá em cima. Guilherme, obrigado pela oportunidade. Vocês me perguntaram qual foi o sentimento. Cara, eu não sei explicar. Você consegue? O que as pessoas repassam para vocês? O que é o salto de pêndulo aqui em Urubici? Difícil explicar em palavras, né? As pessoas vêm pelos mais diversos motivos e têm as mais diversas reações. Mas eu acho que é quase unânime que é a sensação de superação. Guilherme, obrigado. Grande prazer, Alan. Foi uma baita experiência. Obrigado por poder realizar isso para mim, para a nossa equipe, e trazer isso para o estado todo de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo quando quiser voltar e chega mais. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Quando o cooperativismo entra em cena, o protagonista é você. Por isso, escolha quem te coloca no centro das decisões e que oferece praticidade e segurança. Na Cressol, você tem um papel essencial em todas as decisões. É uma cooperativa que te acompanha e te apoia sempre, com soluções financeiras em todos os momentos. Investimentos, cartões, seguros, consórcio e crédito. Tudo pensado para facilitar e simplificar o seu dia a dia. Com a Cressol, você não apenas investe, você cresce junto. E cada associado participa do desenvolvimento da cooperativa. Faça parte de uma comunidade que valoriza a cooperação e o bem-estar de todos. Cooperar começa por você, por mim e por todos nós. Na Cressol, tudo começa por você. Pessoal, Estação Pinhão de hoje está ficando por aqui, mas calma, que é o penúltimo programa. E amanhã tem muito mais programa para vocês. Amanhã, meia-noite, hein? Um pouquinho mais tarde, então já deixa anotado aí na sua agenda. A gente vai ficar sabendo se o Laércio Bottega, enfim, conseguiu curtir um pouquinho da festa, porque até agora é só perrengue, né? Ainda hoje, aqui na Festa do Pinhão, a gente tem Quinteto SA e Turma do Pagode. Vocês vão conferir tudo no programa de amanhã. Claro que também tem as outras informações da festa, de tudo que está acontecendo aqui em Lages, lá no portal SCC10. Ah, mais uma informação muito importante para vocês. Mais cedo, aqui na programação do SCC SBT, a gente tem a grande final da Champions League entre Real Madrid e Borussia Dortmund, às duas e meia da tarde. Conto com vocês amanhã, hein? Até lá! Até lá! Programa Estação Pinhão. Oferecimento, MHNet. Toque, Conecte, Viva. Reunidas, aproximando pessoas e entregando soluções. Milhão, tem de tudo para você e sua casa. Cressol, tudo começa por você.